Bom dia galera, bom dia, olha, ô coisa boa, vim aqui dar uma passeadinha com o meu tiziuá, ô tiziuá Olha, muito lindo demais, olha Quando não é na boca, agora é nos olhos os mosquitos agora, mas não tem problema não, nada me impede de gravar essa emoção Olha, é muito gostoso, olha Vai papai Vim aqui, o tiziu é gostoso demais, olha Olha, eu seguro até o coração porque é muita emoção, é muito gostoso, olha Olha papai O tiziu, o tiziu, é muito gostoso Olha Vai, pula de novo papai Esse vale, esse vale muito ouro, olha Esse é o africano, ô africano, ô africano, ô africano Ximari, muito gostoso Ô papai Pai